Voltamos com mais informações sobre as eleições municipais de 2020. Aqui em Santa Maria, mais de 200 mil eleitores estão aptos a votar. E esses eleitores estão distribuídos em 120 sessões eleitorais. Ontem à noite, em pronunciamento oficial, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o Luiz Roberto Barroso, fez três pedidos à população. O primeiro é que se compareça às urnas, não se deixe de votar. O segundo é que se vote de forma consciente. Nesse sentido, a gente lembra que é possível conferir todas as propostas dos candidatos a prefeito em um site que reúne todas as informações sobre a campanha também. Esse site é o divulgacandicontas.tse.jus.br E por fim, o ministro pediu para que se cumpra todas as medidas sanitárias de segurança. Lembrando que é imprescindível o uso da máscara de proteção em todo o processo de votação. Para votar, você vai votar primeiro para vereador, que são cinco dígitos, e segundo para prefeito, que são dois dígitos. É legal também você levar uma colinha anotada com o número dos seus candidatos. Isso vai facilitar o processo de votação e vai evitar que você fique mais tempo dentro do cartório eleitoral. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara nas eleições 2020. TV Câmara nas eleições 2020. TV Câmara nas eleições 2020. TV Câmara nas eleições 2020.